Música Vou pegar o blazer porque hoje é a apresentação Hoje tem duas apresentações Os professores desejam roupa formal Então já pega Música Mas eu vou tirar né Porque tá calor demais Colocar só na hora da apresentação Então vamos lá Música Temos duas apresentações hoje Que é direito tributário Nós vamos falar sobre determinados impostos E apresentação de audiência Audiência simulada Nós ficamos com a inicial Os dois advogados do cliente E a temática é direito consumidor Vai rolar facada Cafézinho né Pé na areia Empurrei minhas coisas Bom dia Ninha Mostra o seu aluno Uai Eita Uuuu Bora Bom dia Bom dia É Vem comigo Ai João Você com essa bolsa fica parecendo a criancinha Véi Criancinha Essa cama foi criada por Dom Pedro A Silva do Amaral Com dois quadros aqui Com a parede Ela veio Ela e Michelangelo Olha lá Assinado Aqueles peijolinhos foram exportados de Roma A Grécia E fecha Agora a gente tem que me A água está quente Quente? Tem que ter um bom dia Vem comigo É que você me adianta Para o presidério Você está entendendo Isso é que você não pode ser delegado Em hipótese alguma Mas é interessante Que isso se faz Para algumas outras relações Tem noção O princípio da legalidade O princípio da anterioridade É um alto Que não é um animal E esse alto Não é no sentido De majorar Não é ultrapassar Os movimentos que eles estão vendo A parar outra Esse momento Preciso de O princípio da majorada Obligatamente É a questão Porque, galera No caso do IPL Mais importante Não é a... Eu estou gravando vídeo Para o YouTube Não precisa nem pensar Não é quando eu vou saber responder Nada Não 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 Estou falando sério Vamos começar já Mas todo mundo Que ódio Bom dia, gente Como vocês? Não Hoje vamos falar sobre o imposto Do seu seminário Para o Espírito Direito O que é imposto Extraordinário De guerra Qual a razão Da existência Desses tribunos Primeiro Tem uma teoria Norte-americana Tem um grau máximo De 5 anos Contado Da decretação De pago Então Pessoal Acabou a guerra Vai ser cortado De imediato Vai parar de arrecadar Imediatamente Não Porque você consegue perceber Que os efeitos da guerra Eles não cessam Imediatamente Certo? Eles perduram Pessoas ficam mortas Feridas Bom dia Eu quem é responsável Por falar sobre o imposto Sobre a guerra Ele é um tributo De competência Exclusiva da União Bom Os impostos Sobre as grandes fortunas Eles tem base Na diminuição Da desigualdade social Por meio da Implicação de impostos Bom Para finalizar o nosso trabalho Eu vou falar um pouquinho Sobre o imposto De produtos industrializados Que está baseado No artigo 153 Parágrafo 4 Inciso 3 Obrigada Se vocês saberem Não sei qual Que é Interimplicação 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 É quando dois índices Estão cobrando pelo mesmo fato gerador O índice É quando o mesmo índice Está cobrando duas vezes Pelo mesmo fato gerador Agradeço a todos Por pela participação Por pelo empenho E abraço Até Quero aplausos Estou sentindo que esse honro Vai estar na minha banca de TCC Mulher Eu estou sentindo Bem aí Valeu Tchau Diego Siga no Youtube Está sendo uma O que? O Diego vai perguntar o que para mim Eu estava aqui no céu Eu pesquisei não Imunidade Tererê Tererê Eu falei Bem Pode vir Parou Eu não vou cortar Eu não vou cortar Eu não vou cortar Eu não vou cortar Eu passo Não 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 Estamos aqui Preparando para a apresentação Do nosso Condenador A professora falou que a gente não vai ter direito à réplica Então tipo assim Vamos falar Nós vamos falar Acabou a história Entendeu? Como é que ela falou? É louca É zé Com o que ela falou Mas como é que ela falou? Vem se acreditar que tipo assim Eu não gosto não Você é louco Se fosse o Júlio Eu estava girando o chão Rolando Eu falei Não, eu quero não saber De carro quebrado Como é que se quebra? O meu é mais Calce? Errei Para gravar Mas ela ofereceu Ela ofereceu por educação E eu aceitei por educação Mulher parecendo a comida em casa A bicha era nordestinha Nem cuscusi Ela tinha um dela Olha a outra Dá ali Comprar outro Sobrefecho Eu não tomava mais Sabia que eu queria E aí eu fiquei com a raiva Vamos subir? Tinha que ir lá fora É melhor O que é isso? Bom dia Bom dia Diva e seguidores da Diva Fiquei YouTube Minha filha A YouTube é Eu não encontro Seguidores de outros Olá Inscritos no canal Ditar-se da Diva No YouTube Foram diversas Teses da Diva Estou aqui editando o vídeo E percebi que eu não tinha Explicado como é o caso Para que vocês entendam os vídeos Mas como é o caso hipotético O meu cliente Ele comprou um carro Zero quilômetro E a empresa falou Olha você tem 36 meses De garantia E aí No primeiro uso Já começou a aparecer Defeito O carro travar E aí a empresa ignorava E ele não respondia Não solucionava aquele problema Então ele entrou Com um processo E não só ele Como diversas outras pessoas Estavam reclamando Daquela empresa Então agora que você sabe Como é o caso Vai entender melhor o vídeo Primeiramente Elas falaram Que o fato De ter vários processos Com a empresa Ter várias informações Que não é relevante Para o processo Poderia até falar Que isso não é um fundamento legal Que eu estou usando Mas sim Eu estou demonstrando Que isso não é algo Deventual Isso é algo Correio Que sempre está acontecendo Com a empresa Quando falam Que não deve ter Os danos morais Eu acho isso Uma banalização Da situação Porque está acontecendo Com diversas pessoas Diversas pessoas Estão sendo prejudicadas E falar que a pessoa Não está tendendo Um desgaste É um sinal Que não deve ter dano moral E acontece Que isso causa Muita insegurança jurídica Certo? Faz de conta Que o código Direito de Consumidor Não serve para nada As pessoas podem ser prejudicadas Sim, mas não Não vão mudar Com danos morais O meu cliente Está com um carro Dentro da casa Por dois anos Tem dois anos E conta A questão Da inconsuficiência Que tem diversos Comprovantes Da situação financeira Dele Que é algo Extremamente excessivo Porque o salário Dele é baixo Ele está custeando O tratamento oncológico Da mãe dele Que o carro Estaria facilitando Mas como ele está Sem condições Está pedindo ajuda De amigos De familiares Se humilhando Pedindo ajuda Para levar a mãe dele Do hospital O que não estaria acontecendo Mas o que não estaria acontecendo Se o carro Estivesse tendo A utilidade Não há dúvida É um fato O carro está parado O carro não funciona O próprio mecânico Falou que diversas vezes Concertou-se Diversas vezes Foi consertado Então por que? Não resolveu por que? Por que ele voltava? Se era só uma lapanta Por que ele voltava? E por que ele precisava Para acertar de novo? Entende? Então é algo Que é É um fato O carro está com isso Que exige o que? Ah, responsabilidade objetiva Ele é consumidor Ponto A defesa Diz que A faixa autora Diz que O mecânico Concertou o carro O que não é verdade Foram feitas Manutenções Que são recomendadas Pela fábrica Três em três meses Qualquer coisa Que você compre na vida Até o momento de ano Que você passa Precisa de manutenção Vendo lá o carro Então são esses aqui Que nós não tivemos a festa Então se fosse Como se não tivesse a festa Então você Não foi uma demanda Dois de lá Eu não tivemos a festa Não existe nada Para você dar as festões Na inicial Não foi também Gente, o papo atora É Requer então Que essas festões Quanto à tribunal Que essas festões Sejam resolvidas De forma Extravincial E aí nós temos muito Bate-bate-bate-bate-bate-quim Então a gente precisa Voltar um pouco O jurídico Eu acho que não pode Isso aí Você vai falar Tipo assim Que é a vida real Sim Mas é porque a gente Não é jurídico Isso é um pouco técnica Não é jurídico Não é jurídico Não é jurídico Porque eles negaram A gente só O pessoal Sim, mas eu já Foi referida É coisa Eles não têm Precoço Mas como é que bem Pode ser Precoço totalmente Primeiro Falaram que ele caluniou Exceção da verdade A conclusão Do lado pericial É que Foi um problema De fábrica Ou foi por mal Utilização Mal utilização Do meu cliente O que foi constatado No áudio É que realmente Se trata de um problema De fábrica Visto ao desgaste Das peças E a forma Que se encontrava o carro No momento Em que ele chegou Para a perícia Nossa Que coisa mais linda Que lindeza São vocês Defendendo Os interesses Cada um Com a sua personalidade E isso me deixou Profundamente encantada Eu olhava para a Tassiã E disse Meu Deus do céu A menina vai pegar O cliente ali E vai defender O direito dele Com as mãos Olhe para a Ana E para a Ícaro Uma leveza Uma tranquilidade Na sala Uma segurança Própria De advogado De empresa O que vocês trouxeram De um reconhecimento jurídico De fato Nerecem Os sinceros parabéns O raciocínio jurídico Dos três Assim aceleradice Tudo o que vocês pontuaram Eu tenho que levar Em considerar Todo mundo mente bem Sentença Sentença Julgo então O pedido de dano moral Procedente Em razão da lesão E legítima E presão da legítima expectativa Da parte Com relação ao veículo Julgo Parcialmente procedente O dano material requerido Houve também Confissão nos autos Razão pela qual Esse é o entendimento Do juízo Que foi confirmado Pela testemunha Com relação ao vício Do veículo Concedo também Procedência do pedido Para substituição do veículo Por outro De mesmas peças Mesmo valor Mesmas qualidades Conflique-se Registre E Chora, 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 chora Chora, chora Obrigada Como é que está o coração Realizada pelo trabalho profissional A gente ganhou Mulher Gêmeo Mulher Mulher Queixa Eita Eita Tô frio É psicológico Ei, atenção Olha, eu não vou abrir a pódio nunca Homicídio culposo Que doloroso Pessoal, 90% dos pedidos Foram acolhidos Foram julgados procedentes Então, assim Não é uma competição Até porque se fosse A gente teria ganhado É muito É muito É muito Corta Não vou falar isso Não, não, competição Mas se tivesse sido Meu amor Suspender Meu Deus Que caro Fora depressão Eu não tenho mais depressão Mas é assim Finalizamos o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deu amanhã com a gente E é isso É isso Tchau, gente Obrigada por ter assistido Até aqui Vamos embora E é isso Tchau, tchau